Profissionais e instituições brasileiras de extensão agrícola participam do projeto, que tem o objetivo de transferir tecnologia para países em desenvolvimento no continente africano e na América Latina. A gente quer mostrar para eles onde eles podem chegar, o que aconteceu com o Brasil nos últimos 50 anos, da Revolução Verde que o Brasil fez, e é a mesma coisa que pode acontecer na África. Eles começarem com a parte da agricultura, produzir o próprio pasto, produzir os próprios grãos, para depois levarem a parte da genética e levarem o melhor dos animais que a gente tem também. Para que eles entendam o que é a segurança alimentar, a necessidade da segurança alimentar, principalmente depois da pandemia e da guerra, que o continente africano está sofrendo muito, a balança comercial deles está totalmente desnivelada, porque a importação dos produtos alimentares aumentou demais, o preço que eles precisam começar a produzir o próprio alimento. Então a gente vai para a África com parceiros nossos do programa Food Security, e a gente agora está recebendo esse ano, já é a terceira vez, já a gente veio com duas missões na Nigéria, agora a gente está com uma missão, na verdade a quarta, com uma missão do Togo, e a gente também mandou na Expo Zebu uma missão da Tanzânia. Para entender as razões do sucesso brasileiro na pecuária, a agenda do projeto inclui visitas à Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ. Referência no desenvolvimento das raças zebuínas, que são a base do rebanho nacional, a ABCZ compartilha o modo de fazer, que inclui, além do investimento em seleção congenômica, técnicas de manejo e administração de grandes criatórios. É muito importante passar para eles toda a expertise que o Brasil criou ao longo de tantos anos de pesquisa e desenvolvimento, que é de produzir em regiões tropicais. A seu modo que o Zebu e toda a tecnologia de produção brasileira pode servir muito às necessidades desses países da África, com populações crescentes, bastante jovens, e que vão demandar uma quantidade de produtos de alimentos, vão demandar muito em termos de investimento e de importação de tecnologias, para poder alimentar toda essa população, para garantir a segurança alimentar desses países. Nigéria, Angola e Togo estão entre os países que enviaram delegações só esse ano. O Brazilian Care, ou o braço internacional da ABCZ, é desenvolvido em parceria com a Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. E, de acordo com dados do segmento, o interesse desses países aumentou muito nos últimos anos. Os países estão abrindo os olhos e tentando conhecer o modelo brasileiro. O número de visitas tem sido crescente. Nós já percebemos isso na Exposebu, com recorde de 34 países representados aqui dentro. Nós teremos que fazer um salão internacional na Exposegenética, que não era uma coisa comum, porque o número de pessoas pedindo para vir para a Exposegenética já é muito grande. Planeta Campo, patrocínio, JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.